A Guarda Civil Municipal encontrou Nacetrem, central de triagem e encaminhamento ao migrante em Ribeirão, diversos apetrechos para a fabricação de drogas. Segundo a GCM, foram localizados objetos cortantes e pontiagudos e cápsulas vazias, também cachimbos utilizados para fumar crack. Todo o material foi recolhido para ser descartado com segurança. Ninguém foi preso.